Olá, tudo bom? Eu sou a Elen Caras, do Espaço Clásico São Paulo. Hoje nós vamos apresentar o quinto episódio da websérie sobre Rudolf Nureyev. Ok, deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui. Então, depois nós vamos ter um episódio à parte que vai falar sobre o romance do Rudolf Nureyev com a Margot Fontaine. No último episódio nós falamos sobre toda a carreira do Nureyev dentro do Royal Ballet. Agora nós vamos falar sobre a carreira dele pós-Royal até a morte dele, tá? Em decorrência das complicações do HIV. Por isso que, antes de tudo, tem que curtir o meu canal e dar joinha no vídeo, tá? Eu tô aprendendo. As pessoas assistem, me mandam os toques, então eu tô aprendendo. O que acontece? Ele foi assim que foi noticiado que não haveria mais contrato com os convidados por dois anos no Royal, o Balanchini chamou ele pra ir dançar com o New York City Ballet. Então, em 1979, ele dançaria no New York City Ballet, um ballet montado especialmente pra ele, chamado Le Bojo Gentilhomme, tá? Agora, a gente tem que falar que é assim. Nas primeiras semanas de 1979, foi um alemão, um jovem alemão concertista, ele foi diagnosticado com um tipo de câncer de pele que era mortal. Então, hoje, nós sabemos que esse é considerado o paciente número 01 de HIV, tá bom? Isso é muito importante por causa da morte do Nureyev. Isso foi em 79, ok? Bem, Nureyev foi chamado pra dançar no New York City. Os ensaios dele com o New York City Ballet começaram em fevereiro e ele estrearia dia 8 de abril de 1979. Aí, o Balanchini teve um problema cardíaco, pediu pro Robbins ajudar ele e tal. E, nesse bailado, Nureyev conheceu um rapaz, um bailarino de 23 anos, chamado Robert Tracy, que dançava no Corpo de Baile. Num dos dias do ensaio de Le Bourjois, o Tracy chegou atrasado junto com o Nureyev, que é petulância, né? Chega atrasado junto com o Rudolf Nureyev, mas chegou. E ele era muito bonito. E depois ele se demonstra aqui, durante todo o livro, que ele era um rapaz muito culto, tá? Ele era um rapaz muito culto. Ele era formado em estudos clássicos, sabia muito sobre a Grécia. E ele era muito bonito e, adivinha, o Nureyev deu em cima dele, principalmente porque ele era bonito, bem educado. Inclusive, o Nureyev, depois de um tempo dele saindo junto, o Nureyev chamou o Robert Tracy pra morar com ele e ele aceitou, tá? E aí, em abril de 1979, ele estreou, numa quinta-feira, o ballet feito especialmente pra ele, Le Bourjois Gentilhomme. As críticas não foram boas. A gente tem que lembrar que, em 1979, o Rudolf Nureyev já estava com quarenta e um anos, ok? Ele é de mil novecentos e trinta e oito. Quarenta e oito, cinquenta e oito, sessenta e oito, setenta e oito, setenta e oito, setenta e nove. Ele já não era mais um jovenzinho e diz a lenda que, cênicamente, já estava começando a aparentar a idade dele. E eu tenho quarenta e cinco, vou fazer quarenta e seis e posso te garantir que, depois dos quarenta, a gente mesmo sente o declínio do corpo. Bem, nesse mesmo ano de setenta e nove, o Nureyev voltou a dançar com a Margot Fontaine numa gala comemorativa para o septuagésimo aniversário dela. Então, quando a Margot Fontaine fez sessenta anos, eles dançaram juntos numa gala, tá? Ainda em setenta e nove, o Nureyev continuou com a companhia dele, com a turnê do grupo dele, que era o Nureyev and Friends. Eles dançaram no Lincoln Center, eles dançaram no Joffrey e ele também dançou com o Ballet Nacional do Canadá, tá? E ele não, mesmo com essa pancada que a vida lhe deu, que foi o fim do seu reinado no Royal, ele ainda não tinha baixado a bola. E ele ainda estava ganhando muito bem para dançar, enfim. Nessa época também, o Nureyev começou a dançar no Ópera de Paris, um trabalho chamado Manfred, tá? E dentro desse trabalho, ele se apaixonou perdidamente por um bailarino chamado Charles Jude. Charles Jude, que não quis saber dele de jeito nenhum, inclusive, em um dado momento aqui, mostra o Charles, não visitar ele com a mulher dele. Não teve jeito, ele ficou muito chateado, ele piorou muito o humor dele. Mas em novembro de 79, teve a estreia mundial do trabalho Manfred com o Rudolf Nureyev para o Ballet Ópera de Paris, mas ele estreou no Palais d'Espot, tá? Na verdade, depois disso, o Nureyev machucou o pé, tá? Ele fraturou um ossinho do metatarso. E aí ele não pôde dançar em Berlim. Ele continuava dançando no mundo inteiro como louco, ele subia de avião, descia de avião para o lugar, para o outro. Aí depois, a produção seguiu em frente, sem o Nureyev, porque ele estava machucado. E acontece que, diz a lenda que a coreografia de Manfred era muito difícil, e que sem a presença do Nureyev no espetáculo, que o Nureyev ainda era um chamariz muito grande, foi um desastre financeiro, tá? Nureyev estava morando com o Tracy, mas ele continuava, como eles falavam, ostentosamente infiel a Tracy, tá bom? Naquele ano, de 79, ele chamou o Tracy para vir passar o Natal com ele, na França. Trocou presentes com o Saint Laurent, porque o Saint Laurent era muito amigo dele, amigo. E aí, em 1980, os produtores de Dancing in America nunca tinham chamado o Nureyev para dançar nesse programa americano, de TV, chamado Dancing in America. E dessa vez, eles chamaram o Nureyev, que foi dançar Fauna, tá? Em 1980, o Nureyev comprou o seu primeiro apartamento no edifício da Cota, onde o John Lennon morava, tá? Inclusive, foi dali que ele saiu para a história. Esse apartamento custou 350 mil dólares a Nureyev. Aí, ele aceitou o convite para dançar no Dancing in America. Que mais? Quanto custava uma apresentação do Rudolf em 1980? 10 mil dólares por exibição. E se fosse para dançar para o American Ballet ou para o Balanchine, ele cobraria menos. Ele levou a ópera de Paris, na primavera, para uma turnê nos Estados Unidos, que foi de muito sucesso. Onde estava dançando ele, o Peter Salfos. O que mais? Isso em 1980. Ele não podia ir em turnês para o New York City, não era política. Ele e o Peter Salfos iam dançar nessa turnê do ópera nos Estados Unidos. O que acontece é que os bailarinos, porque eles tinham, acho que, 15 toalhes. Entre toalhes e primeiros bailarinos, eles tinham 15 pessoas. E eles são funcionários públicos. Eu já expliquei isso na aula sobre a ópera de Paris, que eles são funcionários públicos. E eles ameaçaram fazer greve, fizeram piquete, boicote, porque iam bailarinos estrangeiros ganhar para dançar. E, consequente, com certeza, ganhar mais do que o salário deles. Então, o ópera, na última hora, teve que cancelar a turnê. Tá? A turnê. E aí, o Nureyev, ele, que não tinha papas na língua, foi lá e falou que o ópera de Paris tinha um problema, porque eles tinham muitos bailarinos que eram funcionários públicos. Depois, em algum momento, nós vamos ter números. Eles têm, aí o Nureyev, numa entrevista, falou, eles têm suas casas no campo, seus carrinhos, suas esposas, suas amantes, e simplesmente não querem vir aos Estados Unidos trabalhar, então eles não querem que ninguém vá e trabalhe no lugar deles. Porque é uma verdade, né? Eles não queriam ninguém ganhando. E francês nunca foi deslumbrado com a América, né? Então, aqui, juntou a fome com a vontade de comer. Isso pra vocês verem como dificulta a vida, o status quo do Nureyev mudou muito pós esse reinado no ópera, no Royal. Aí, o que que acontece? Mal terminou a fafada do cancelamento do ópera de Paris, por causa que o Nureyev vinha como convidado, a Nureyev foi lá e falou mal dos caras. Aí, ele foi chamado, o quê? Em Roma, pra fazer um Lago do Cisne, onde o coreógrafo ia ser o Yuri Grigorovic, aquele que dançou, montou pra ele Lenda de Amor, lá atrás. Antes dele virar. Aí, o Grigorovic falou que não tinha problema nenhum em trabalhar com o Nureyev vinha. O Nureyev também não tinha problema nenhum em trabalhar com ele, porque ele ia ganhar por isso, mas Moscou cancelou. Moscou não queria um russo trabalhando com um russo desertor. Inclusive, Baryshnikov e Makarova foram muito antes perdoados pelo sistema do que Nureyev, tá? Eles, muito antes, já voltaram. O Nureyev foi dançar no Kirovi, em 1989. Ele fez um espetáculo lá. Makarova e Baryshnikov já tinham ido antes pra lá, ok? Bem, vamos começar. Isso terminou 80. Esse bafafado cancelamento do ópera e do Roma do Lago do Cisne, dirigido por Grigorovic foi em 81. Em 1982. Em 1982, a Áustria oferece cidadania austríaca a Rudolf Nureyev e ele aceita. Por quê? Porque a Áustria era considerada um país neutro e o Nureyev tinha paura de ser resgatado, de ser levado pela KGB, de volta pra União Soviética. Ele era neurótico de Guerra Fria, né? Hum, eu posso dizer que eu conheço e tenho amigos particulares cubanos que ainda estão na Guerra Fria na cabeça deles, né? Ainda tem esse negócio. Eu não posso falar se é certo nem errado porque eu nunca fui nem de Cuba, nem da China, nem da União Soviética. Eu sou apenas uma moça latino-americana sem dinheiro no banco. Então, pra mim, e eu tenho muita leitura sobre esse tempo, é muito complicado pesar a questão da Guerra Fria. O que acontece é que o Nureyev tinha verdadeira paura. Isso, pra ele, era ponto pacificado. Só que a Áustria ofereceu e ele aceitou. Ele nunca quis ser cidadão inglês, nunca quis ser cidadão francês, nunca quis ser cidadão... nada. Porque ele tinha medo de se tornar cidadão de países que fossem... clara e politicamente opositores à extinta União Soviética e isso pudesse piorar a situação dele. Mas aí, como a Áustria ofereceu, ele a aceitou. Porque ele achava... A Áustria... Ela era neutra nessa questão da Guerra Fria. Ela não era nem a favor de um, nem a favor do outro. A Anureyev foi convidada de novo... Foi convidada em 1982. Lembra? Dois anos... Sem trabalhar no Royal. Aí ele foi convidado agora para o Royal, para dançar Um Lago no Cisne e uma Baiadere com a Leslie Collier e a Lynn Seymour. Quem quiser, Leslie Collier tem uma... A Filma Algardê completa dela no YouTube. Tá? E aí o que acontece? Ele foi dançar muito bem. Já foi percebido que ele não tinha o brilho de antes. Mas, na hora da reverência, ele se curvou lindamente para uma senhora de uma certa idade que estava na plateia. E essa senhora era nada mais, nada menos do que Madame Margot Fontaine. Tá? A mulher que o Rodolfo fala que nunca deixou de amar em nenhum momento. Aí, depois de um mês dessa estreia, dessa volta dele para o Convent Garden, confirmaram que Rodolfo Nureyev se tornaria o diretor artístico do Ópera de Paris em setembro de 1983. Estamos em 82. Confirmaram que em setembro de 83 Rodolfo ia se transformar no diretor do Ópera de Paris. e aí ele comprou um apartamento no final de março em Paris na Coeur Voltaire número 23 dando de cara para o Senna e o Louvre. Ai, gente, só quem foi para Paris sabe que é busca nojeira, né? É muita frescura, precisa ter dinheiro, né, Bey? É, não é por Rio Tietê, não. Até porque se eles descontaminassem o Tietê, eu ia ser a primeira que ia querer olhar porque eu adoro a vista do Tietê. Bem, a Nureyev foi lá, comprou esse apartamento, começou a se preparar porque ele ia ter que ficar 180 dias do ano a serviço do... Eu já estou com a soneira, né? 180 dias do ano a serviço do Ópera de Paris. Então estamos no ano de 1980 e dois. Bem, Violeta Verde, que chegou a ser parceira dele e dirigiu o Ópera de Paris antes dele, foi dirigir o Boston Ballet, chamou Nureyev e pediu para ele fazer a versão dele de Don Chote e ele fez, tá? E embora, aí é aqui assim, embora o Boston tivesse a beira da ruína financeira e os gastos que Nureyev fez com o cenário foram estratosféricos, o Boston conseguiu se recuperar com essa turnê financeiramente. Bem, depois ele fechou com o Ballet de Nancy, você vê que ele começou já a trabalhar em companhias menores, né? No final de 1980, no final do verão de 83, então, em setembro, Nureyev assumiu o cargo de diretor do Ópera de Paris e, no final de 1983, Rudolf Nureyev começou a apresentar suores noturnos e isso era um fator complicador na vida do Nureyev. Vamos parar para as fotinhas. Nós falamos dele no Convent Garden, né? Durante todo o período dele no Convent Garden, no episódio passado, e aqui nós temos esta foto maravilhosa dele, dançando Gisele com a Fontaine. Aqui nós temos ele e a Fontaine em Gisele, no ensaio de, de, do balê do Roland Petit. Aqui temos ele e a Fontaine pós Romeu e Julieta e durante o Romeu e Julieta. agora vamos aqui, falamos então final de 1983, Nureyev começou a apresentar suores noturnos. Aqui nós temos as fãs do Nureyev, como elas entravam em teatro, amigos famosos do Nureyev, ele com a Elizabeth Taylor, se você ver como ele era celebre. Já falamos de que ele fez aquele filme sobre a vida do Rudolfo Valentino, olha ele com o Valentino aqui. Aí aqui começa o que? Ele dançando com o Boston o Don Quixote e esse rapazinho aqui embaixo é Robert Tracy. Preste bem atenção neste rapaz. Tá? Aqui é Nureyev na estreia da versão dele de La Bayadere no Ópera de Paris com a Isabelle Guerin e o Laurent Hillel. Laurent Hillel. Muito bom. Vamos ver se temos mais. E aqui ele com Baryshnikov e outros coreógrafos numa festa. passou-se 1983 e ele começou a apresentar esses suores noturnos e esse rapazinho o Robert Tracy ele estava seguindo a risca as notícias sobre AIDS a peste gay isso apavorava muito ele e ele começou a ter certeza de que o Nureyev se não estivesse estaria na iminência de pegar ser contaminado pelo HIV aí aqui começamos o ano de continuamos no final de 1983 sobre o Nureyev falando de um dos maiores problemas dele no Ópera de Paris ele tinha 142 bailarinos aí ele fala menos da metade dançava regularmente a outra metade ele falava que era como madeira de lei mais morta era aquele pessoal que era funcionário público podia pegar licença fazer isso fazer aquilo enfim ele tinha muito muito problema com ópera em 1983 ele começa a preparar o Don Quixote dele ele traz uma obra de Martha Graham para o Ópera de Paris o Feather's Dreams e aí em janeiro de 1984 ele começa a montar Arlequin Le Bourgeois Le Gentilon A Tempestade e La Bayadelle que foi tudo muito bem sucedido e ele começou a apresentar novos grandes talentos para a plateia mundial ele fez emergir os nomes de Manuel Le Carr Lohan Hillarier Charles Jude aquele que ele se apaixonou e nunca sabia dele Isabelle Guerin Elizabeth Platel tá ele remontou Raimonda tá e ele inclusive trouxe Yvette Chauvier pra ser a condessa na Raimonda aí ele terminou os seis meses dele que ele tinha que cumprir 180 dias em Paris e voltou pra Nova York né pra trabalhar onde ele participou da gala comemorativa do MET lá esteve Margot dançando lá esteve Margot Fontaine Aston peraí vamos lá em que teve a apresentação da Fontaine do balé do Aston Lincei Moreiro Kibru e Carla Frati se apresentaram dali ele foi ver a Karen Kane dançando a Bela Adormecida no Balé Nacional do Canadá aí o que acontece Nureyev não se preocupava com esses suores noturnos que ele estava sentindo tá mas aí ele teve dois problemas de saúde num intervalo de duas semanas e ele resolveu procurar um médico então no final de 1984 ele procurou o Dr. Canese o Canese fez todos os exames veja bem começaram a falar sobre a síndrome da imunoficiência lá em 79 como um câncer de pele mortal começou a se ver que eram só toda aquela história que vocês já conhecem de HIV só que em 1984 ele se deu por vencido por causa de dois episódios de problemas graves de saúde e ele foi fazer o exame do HIV e ele foi detectado como soropositivo ele não se tornou muito abalado não não foi uma notícia que caiu como uma bomba na vida dele e inclusive ele não deixou de lado a sua promiscuidade após ser diagnosticado com HIV ele aceitou se submeter esse médico inclusive foi um médico que também foi procurado pelo Rocky Woodson que é um grande ator americano primeira estrela americana a assumir que estava morrendo de HIV e ele começou a se submeter ao tratamento com essa droga HPA23 em 1984 ele continua as turnês continua dançando foi fazer uma turnê no Japão e segundo a lenda não existe nada que comprove quando ele chegou no Japão ele fez uma transfusão ele trocou todo o sangue do corpo dele ele fez um tratamento que consistia na troca integral do sangue do corpo dizem que foi o Kate Richards fez isso para se livrar do vício em drogas de qualquer forma ele diz mas ninguém ninguém conseguiu provas mas ele falava para um ou para outro amigo o que as pessoas saiam que sabiam era de boca de que quando ele estava no Japão no inverno entre 84 e 85 ele fez a transfusão de sangue promovendo a troca integral do sangue dele em 7 de junho em 7 de junho estreou um balé dele chamado Washington Square então aí estreou o balé bem confusões de Mr. Nureyed o que que acontece o Bejar estava montando um balé para a companhia dançaram um balé e o Bejar terminou o espetáculo subiu no palco e promoveu o Manuel Legrand e mais alguém lá ao cargo de Etoile do Ópera de Paris isso deixou o homem furioso até porque a prerrogativa de passar alguém para a posição de Etoile de primeiro bailarino era do Nureyev porque isso tinha que ser discutido com a diretoria passar a pessoa para o cargo de Etoile embutir aumento de salário de forma de receber de valorização do cachê em temporadas fora enfim e ele proibiu ele falou não você está louco o que você não mas você não vai fazer isso mesmo então o que que acontece eles brigaram tiveram uma briga horrorosa e aí o Bejar falou ah já que é assim então você vai ver é você nunca mais vai poder lançar meu balé Alexandre do Companhão Errã que é a canção do companheiro errante que foi criado por Nureyev o Nureyev falou tá bom eu sou diretor disso aqui eu danço o que eu quiser para quem eu quiser bem enfim essa foi uma das brigas no ano de 1985 ai no ano de 1986 desculpa é ele promoveu o Manuel Legan e o Eric Vuand ao papel de Etoile peguei aqui o nome e o Nureyev teve que desfazer não 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 pôde continuar bem em 1986 o Nureyev sofreu um golpe duríssimo o Eric Bruno morreu tá ele pegou uma doença e que disseram foi um câncer de pulmão e ele morreu muito rapidamente Nureyev chegou a tempo de vê-lo né de estar com ele o Eric morreu em Toronto o o Nureyev foi pra lá ver ficar com ele na época o Eric morava com um bailarino chamado Constantin Patsalas que também morreu alguns anos depois em decorrência do HIV e dizem as testemunhas dos fatos na época que pela forma e pela que o Eric morreu pela por todo o contexto ele também morreu de HIV tá em decorrência das complicações do HIV não se morre de HIV se morre das complicações que a soropositividade te dá e ele morreu então a princípio disseram que ele morreu de câncer de pulmão porque ele era um fumante inveterado mas dizem que todas as características do que aconteceu é que ele morreu de AIDS também Eric Bruno e o Nureyev sofreu muito ficou bem mal na época mas logo a tristeza após a morte do do Brum a tristeza passou e ele teve a imensa satisfação de conseguir trazer o Ópera de Paris para o Met para dançar e ele trouxe Lago dos Cisnes Raimonda e Washington Square e ele trouxe grandes estrelas grandes e verdadeiras estrelas por isso que eu falo que o Ópera de Paris é a minha companhia favorita porque entre 86 e 90 eu peguei o Ópera as notícias as coisas do Ópera dançando sobre a batuta do Nureyev e nessa época surgiu a bailarina para mim mais impressionante do século XX que foi a Sylvie Guillen e o Nureyev trouxe para o Metropolitan o Patrick Barth e a Sylvie Guillen dançando e que eles foram comparados ao casal Rudolf Nureyev e Margot Fontaine então foi de muito sucesso essa temporada no match e aí nessa temporada no match que o Nureyev subiu no palco e promoveu o Manuel Legan a Etoile do Ópera de Paris deixando assim humilhando e beijando quem manda aqui sou eu quem nomeia sou eu muito obrigado no mês seguinte houve a estreia da Cinderela do Rudolf Nureyev que ele foi em 24 de outubro que ele coreografou para Sylvie Guillen ele fez uma coisa meio forte a estética do balé é bem legal tem no YouTube podem assistir ele ficou a primeira temporada foram 3 semanas em cartaz depois ele voltou para os Estados Unidos com a Nureyev and Friends depois ele foi fazer turnê com o Ópera de Paris com o English National Ballet e com o Northern Ballet agora o que precisa ser dito nessa fase Nureyev começou a aceitar a dançar em muitas companhias inferiores muitas companhias menores e muitas cidades menores tá desde que porque ele já não tinha mais o vigor mas ele aceitava e porque o Nureyev eu sua opinião minha particular minha lendo e vendo uma série de questões o Nureyev não soube a hora de parar principalmente porque nessa época ele já estava com HIV ele já estava tomando uma medicação forte para se tratar ele podia ter se poupado as pessoas podiam não ter visto ele perder o glamour em cena que foi o que Baryshnikov não fez o Baryshnikov dança até hoje contemporâneo outras coisas mas você não viu ele definhar o Albrecht dele não ficou manco em março de 1987 no 49º aniversário do Panamá ele estava fazendo a turnê do Nureyev and Friends entre Miami e Califórnia então ele foi encontrar com a Margot Fontaine na casa dela tá em 16 de junho um pouco antes de junho ele começou a usar AZT tá em 16 de junho o Ópera de Paris de 1987 o Ópera estreou no Match no Metropolitan o Ópera House de Nova York estreou a Cinderela com todas as noites esgotadas em outubro de 1987 o Rudolf Nureyev dançou com Baryshnikov na obra Appalachian Spring numa gala em homenagem a Martha Graham tá que estava com 93 anos na época cumpre dizer que Maia Plitseskaya e também estava na plateia significa que as coisas estavam ficando mais simples em 1987 que é inclusive onde começa o livro ele volta ao Fá pra visitar a mãe dele mandam ele dão visto pra ele de 48 horas lá e os russos ainda marcam num dia que tá tudo fechado que ele não consegue ver ninguém que ele não consegue visitar ninguém dizem as más línguas que ele foi muito recebido pela mãe que a mãe já não se lembrava dele mais ou menos e não foi uma coisa boa na vida dele essa primeira volta ao Fá 26 foi em 61 36 anos 26 anos depois da saída dele tá foi 26 anos depois ele voltou ele disse que as coisas de aparência não mudaram mas ele não foi bem recebido ele não conseguiu ver nenhum teatro nenhum museu no fim não foi nada fizeram isso exatamente pra ele não ser reconhecido em 1988 o Rudolf Nureyev ia fazer 50 anos e o Convent Garden fez uma exibição de gala do Ballet Gisele para comemorar os 50 anos do Nureyev onde ele levou a Silvi Guilhem pra dançar Gisele com ele ele não tava entendendo ele ainda tava ele era Nureyev ok mas ele não tá entendendo que dançar Gisele com a Silvi Guilhem é para poucos precisa ter peito e ele foi e seria a despedida dele do papel de Albert dançando com a Silvi Guilhem no Convent Garden no aniversário dele de 50 anos e aí tem uma coisa que diz que ela caiu no palco mas para muitos críticos ela caindo estava melhor do que Nureyev dançando tá os críticos não foram legais com Nureyev disse que o desempenho dele era fraquíssimo era vacilante era espalhafatoso pesado extenuante e que ele ter dançado com a Silvi Guilhem expôs cruelmente o quanto ele estava degenerado Migo chama eu para dançar com você no final da sua carreira a Silvi Guilhem não disse que as críticas foram bastante duras mas enfim era o aniversário dele de 50 anos e ele estava dançando pela última vez era para comemorar só acho que ele não precisava ter levado ele que pôs ela para brilhar ele ficou apaixonado por ela ele colocou ela no posto de primeira bailarina com 19 anos de idade enfim aí depois ele foi dançar na Nova Zelândia ele foi dançar em Hollywood vamos lá o Baryshnikov fez uma festa também para ele nos Estados Unidos teve comemoração do aniversário dele dançando em Viena onde ele foi dançar Siegfried no Lago do Cisne também a última vez que ele dançaria a Lago do Cisne ele estava se despedindo do balé ele começou a montar um balé novo chamado Rules of the Game e ele chamou a Silvi Guilhem para dançar o balé o problema é que Silvi Guilhem também não é gente no Reve não era gente mas Silvi Guilhem também não é né e aí ele se desentendeu com a Silvi Guilhem disse que o quebra-pau foi feio você sabe que ela fez ela já estava insatisfeita quando ela saiu do do ópera de Paris ela já estava insatisfeita porque ela achava que o ópera dançava não tinha tantas coisas modernas quanto ela gostaria por exemplo ela ficou ela amava dançar a obra do do Guilhem o Sumwoto Elevated então ela queria dançar coisas e ela podia dançar o que ela quisesse né gente a mulher era sensacional eles podiam montar o maracatu do Chico Rei para ela se ela quisesse porque ficava bom e um dia eu vou fazer um episódio sobre a Silvi Guilhem não resta dúvida porque ela é uma figura a festa de despedida dela quando ela parou de dançar é hilário então ela quebrou-lhe o pau o Nureyev saiu do ópera de Paris foi embora para o Royal Ballet tá é e aí ele continuou fazendo o Rule of Games of the Games com a Isabelle Guerin e ele foi dançar ainda o Bruxo em 17 de março de 89 ele dançou o Bruxo no numa num lago do cisne né ele já não era mais o príncipe que mais o Rudolf falou para os quatro cantos que a a Silvi ter ido embora para o o Royal foi uma traição sem tamanho né que ele ainda era Rudolf Nureyev que quem estava pensando enfim aquela coisa de só gente estrela pode fazer isso né depois Nureyev em 1989 ele assumiu para dançar um musical chamado o rei e eu e ele ia fazer uma turnê de 20 semanas pelos Estados Unidos e ele recebeu um milhão de dólares pelas primeiras 24 semanas do contrato ele sabia fazer dinheiro né ele ia ter que cantar mas ele foi ele fez chamou plateia bem ninguém paga um milhão de dólares para o outro se não vai ter retorno e ele conseguiu em 1989 ele foi convidado para dançar com o Kirov tá ele foi chamado para dançar em 1989 com o Kirov ele escolheu de forma inteligente Lassio Fid porque não tinha muitas elevações era um clássico leve era um balego mais curto a roupa era mais comprida e o Kirov também foi muito inteligente na época e não colocou nenhuma grande bailarina colocou uma Zana Ayupova eu cheguei a ver a Zana Ayupova dançar aqui no Brasil maravilhosa mas comparamos com a companhia que estava Otnael Simuratova né que eu vi também dançando ao vivo a uma Yulia Macalina Madiana Vichinieva né difícil então ele foi dançar tá ele viu que muita gente ele viu não era fácil muita gente da antiga não estava mais lá ele dançou na turnê do rei e eu até 1990 e foi fazer na América a turnê Nureyev and Friends e ele voltou pra Londres pra participar de uma gala beneficente a Margot Fontaine que o que que acontece a Margot Fontaine no fim da sua vida estava muito pobre tudo que além de ela estar com câncer extremamente nocivo a saúde dela se deteriorou principalmente depois que o Tito marido dela morreu ela meio que se entregou e ela não era mais uma mulher rica né tudo que ela teve o Tito gastou e ela gastou com o Tito depois que ele ficou paraplégico tetrapé não ele ficou paraplégico então ela estava ela estava com 71 anos ela estava com muitas dificuldades financeiras e o intuito desse espetáculo era levantar 250 mil libras pra fazer um fundo pra ela inclusive a essa altura dos acontecimentos ela já estava vendendo joias dela né pra poder sobreviver então eles fizeram teve o Plácio do Domingos o Nureyev dançou um trecho de Romeu e Julieta com a Sylvie Guilhem e aquela foi a última vez em 1990 que o Rudolf Nureyev dançou o sol em cima do palco do Convent Garden tá em 1990 o Patrick Dupont virou o novo chefe permanente do ópera do balé do ópera tá mas o o Nureyev aceitou a posição de primeiro coreógrafo ele era o coreógrafo oficial em 1990 em 1991 ele ainda arrumou tempo pra dançar com o Cleveland Ballet com o Balé Nacional de Cuba com o Balé de Nápoles ele ainda fez uma turnê do Nureyev and Friends na América do Norte na Alemanha na Espanha e na Itália tá e nesse período ele começou a ver e aí ele voltou a dançar o chanson do Companion Errã a pavana de um moro que era um balês do beijar criados pra ele significa que eles fizeram as pazes muitos amigos ou ex-amantes do Nureyev estavam morrendo publicamente de HIV Nureyev estava bem estava se tratando tá ele dançava bastante ainda assim coisas em lugares menores e ele teve o segundo grande baque da vida mais um grande baque da vida que foi quando a Margot Fontaine morreu em fevereiro de 1991 depois de um longo câncer o Rudolf sempre que podia visitava a Fontaine na casa dela e aí existe uma uma observação bastante peculiar que as pessoas faziam de que a prova que a Margot tinha sido a grande amor da vida do que a Margot tinha sido o grande amor da vida do Nureyev e o Nureyev o grande amor da vida da Fontaine é que ele sempre ia lá visitá-la sempre que possível e sempre que ele fosse visitá-la ela nunca deixava ele ver ela na cama quando era dia do Rudolf vir ela fazer a questão de levantar pentear o cabelo se maquiar ficar bonito e receber ele sentado na mesa tá ela tomava remédios fortíssimos mas ela fazia questão de estar vestida e maquiada para receber o Nureyev ela morreu em 21 de fevereiro de 1991 exatamente na data do 29 aniversário da estreia deles em Gisele aí aquela história ele fez 53 anos ele estava dançando em lugares menores ele não estava entendendo que ele já deveria ter parado ele fazia grandes turnês exaustivas turnês em lugares menores não deveria mas e foi nessa época na Itália que começou-se a surgir os boatos de que o Nureyev estava com Aides tá é eles porque ele ele brigou enfim e a aparência dele começou a mudar inclusive o próprio autor aqui fala que era um final patético para um homem magnífico e quando ele foi daí dessa turnê da Itália que começaram aí os boatos ele foi para a Austrália e lá na Austrália ele tomou a decisão de que ele não pisaria mais no palco como bailarino até porque para você ter uma ideia da loucura dele dançando ele em dado momento teve que operar o rim enfim colocaram um catéter nele e ele continuou dançando esse catéter saiu do lugar ele morreu de dor enfim e a doença ele morreu em janeiro de 93 aqui nós estamos falando de 91 o cara começou a definhar em público né e nós estamos falando de uma época quando o HIV ele era devastador devastador e aí ele começou a estudar regência e ele decidiu que ele ia ser maestro das orquestras de baleia inclusive dizem que há 10 anos atrás em 1981 ele esteve em Kazan na Rússia estudando regência com o Herbert von Karanjan e que naquela época ele começou a não se sentir bem aí falam que deve ter sido quando ele contraiu o vírus HIV mas já falei pra vocês que o John Tracy que morava com ele foi embora não quis ficar com ele depois ele foi atrás do John Tracy mas o John Tracy desde que começou as novidades sobre o surgimento dessa peste gay ele nunca mais foi pra cama com o Nureyev nunca mais ele manteve uma relação sexual com o Nureyev e porque ele tinha muita certeza que o Nureyev ia ter HIV porque ele era muito promíscuo bem aí o que acontece foram morrendo pessoas morrendo pessoas e começou-se o boato de que ele ia tava com HIV começou-se espalhar bem ele começou em 92 uma nova versão de La Bayadere para Patrick Dupont no Ópera de Paris tá e ele tava muito cansado lá pras tantas ele teve uma grave infecção de uma membrana que envolve o coração e isso era extremamente raro e de algum modo desconhecido em pessoas que sofriam de AIDS então dizem que essa doença não teve ligação exatamente com o HIV mas ele ficou muito abatido depois disso no princípio também ele não queria comer porque ele era sovina ele não quis contratar uma enfermeira que custava 2.500 libras o mês era mês é e depois ele ou era semana depois ele teve que contratar uma enfermeira porque a situação começou a se agravar se agravar se agravar e aí em 92 a gente tem um fato bem peculiar em 1900 o Rocky Hudson morreu de AIDS o Rocky Hudson foi um grande ator um gato machão do cinema um homem belíssimo que era gay que contraiu o HIV e ele teve um parceiro que se disse parceiro dele no final da vida o Mark Christian e esse Mark Christian ele entrou na justiça em 1989 e conseguiu uma indenização de 21,75 milhões por danos causados pelo estresse emocional que sofreram ao saber que o Rocky Hudson tinha AIDS e não contou pra ele depois essa indenização foi reduzida a 5 milhões e meio mas ele recebeu e o que que acontece o Tracy estava muito pobre porque ele era bailarino largou o Nureyev com medo do HIV lá pras tantas o Nureyev pediu pra ele vir morar de volta com ele e ele veio então para a plateia eles meio que eram para as pessoas eles meio que eram um casal mas eles não eram só que o o Tracy falou assim o que antes que ele morra eu também vou e o Tracy foi lá entrou com um pedido de pensão de indenização e ele ganhou 500 mil dólares de indenização do Rudolf Nureyev eles conseguiram negociar isso extrajudicialmente para que a história não vazasse mais ainda e claro que isso azedou o pé do frango com o Nureyev quanto com as outras pessoas ele pegou o dinheiro dele e botaram ele de lá pra fora que nem cachorro porque o cara estava mal e o fulano quis dinheiro bem começaram-se os ensaios de Labaiadère e o Labaiadère ia estrear dia 4 de janeiro de 93 em outubro desculpa de 92 desculpa gente a estreia de Labaiadère foi em outubro de 92 e o Nureyev foi e foi a última aparição dele em público e foi muito deprimente ele estava muito doente eu vou mostrar as fotos Charles Jude que é aquele baralhino que ele se apaixonou que ele não quis o Nureyev mas que eles se tornaram amigos foram foi visitar o Nureyev em 4 de janeiro de 1993 depois naquela mesma tarde às 4h25 da tarde Nureyev entrou em coma às 3h45 da tarde de 6 de janeiro Nureyev morreu em decorrência das complicações do HIV ele foi sepultado em 12 de janeiro de 1993 no velório dele que pra gente é velório lá é funeral dele tiveram Carla Frati Tim Lins Lins Seymour Ivete Chauvier Franco Zeffirelli Patrick Dupont Jean Bablez Zizia Marie Roland Petit Anthony Dolly John Neumaya John Tara Peter Wright Anthony Nett Meryl Park, estou falando das pessoas do mundo do ballet a fortuna do Nureyev ficou estimada entre 33 e 40 milhões de dólares e ela ia ser usada para ajudar a sustentar a carreira de jovens bailarinos e financiar pesquisa científica e médica não especificada e lá no dia do velório os advogados suíços que iam tomar conta da fundação Nureyev já estava lá no dia do no dia da morte Nureyev estava chovendo muito depois na hora que saiu para o enterro começou o sol o sol brilhou, o enterro foi em San Geneviève do Bois e a medida que o caixão foi descendo para o túmulo um quarteto de cordas executava a música do último ato de Gisele ele foi enterrado com trajes de gala tá e dentro do túmulo lançaram as sapatilhas de ballet do Nureyev bem como lírios brancos evocando o seu Albrete em Gisele aí isso significa que Nureyev nunca abandonou os seus príncipes vamos a algumas fotos foi muito triste eu convivi de perto com uma pessoa que morreu pela pelo HIV na década de 90 é muito triste era uma morte muito triste muito, muito trágica morre um pouco a pessoa e quem está do lado dela né e é uma doença que ela não requer julgamento ela requer aceitação e amor porque amor não mata então aqui nós temos ele em Ufá essa foto dele em Ufá quando ele pôde ir ver a mãe aqui é ele na comemoração dos 50 anos dele em 1988 ele já estava com HIV aqui é ele em 89 quando ele voltou para o Kirobe essa foto ela está escura mas já é ele bem doente uma ilha em Sambá e aqui a última aparição pública do Nureyev ele na gala na estreia da Bayadere ó ele já não ficava mais em pé ele teve que na hora da reverência estar sentado foram muitos minutos de aplauso para ele porque ele estava era a forma pública ó dele anunciar que ele estava morrendo certo ele estava muito abaixo do peso aqui a foto está borrada mas é o caixão dele subindo para o Palá de Garnier que foi onde foi o funeral dele e aqui o enterro dele com o pessoal tocando Gisele último ato segundo ato de Gisele um para mim foi o primeiro grande gênio do balé depois de Nijinsky tá para mim o mundo do balé ele parou em termos de bailarinos ali na Pavlov e Nijinsky e ele voltou a existir com a figura do Nureyev né e o mundo do balé teve grandes estrelas depois de Nureyev um homem lindo um artista ímpar não é o meu bailarino favorito da história porque aquele tal de Baryshnikov acabou comigo né depois que eu vi a primeira vez apaixonei ainda não existiu nenhum homem à altura do Baryshnikov mas Nureyev ele tem a história dele é muito linda eu gosto muito da história dele de como ele veio da parceria dele com a Fontaine e o próximo episódio eu vou falar sobre a história de amor dele e da Fontaine e aí pessoal não tem pra ninguém viu que história linda tá viva Nureyev absorvam esses cinco episódios eu acho importantíssimo você saber que se hoje existem grandes estrelas do balê com Facebook Instagram canal de Youtube sendo visto é porque este cara aqui começou ele foi o primeiro mega star o primeiro celebrity do século XX da área da dança beijo muito obrigada ainda ainda falta um episódio que nós vamos falar do caso dele com a Fontaine e essa semana vai ter um capítulo mais um capítulo falando sobre um grande balê e eu escolhi lá se o feed tchau 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 tchau